Uma figura muito querida aos nossos corações, acho que de todos nós, pelo que ela representa, é a figura de Joana de Cusa. Nós buscamos retratá-la aqui, alguns trechos que se encontram no livro Boa Nova, Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, onde nos conta que lá no ano de 68, no momento daquela perseguição ao cristianismo, que estava muito intensa, ele começa a retratar o espetáculo sucessivo lá do circo. Nós lembramos dos cristãos sofrendo lá no circo. E ele vai, nessa narrativa, nos dizer de uma velha discípula do senhor amarrada ao poste do martírio, e ao lado dela tinha um homem novo, que era seu filho. E aquele vozeria do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Falava para ela, abjura, Mas a antiga discípula do senhor contemplava o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas. Repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós perdemos? Abjura, por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez que os olhos da Marte correm a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. Imaginemos um filho pedindo. E ele continuava. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos e começa a recordar da sua existência inteira, lembra do lar risonho, das horas boas, das horas ruins, dos seus momentos da casa, as emoções maternais, os fracassos do esposo, a sua desesperação. Ela fala do esposo, a morte, a viúvez, a desolação, as necessidades mais duras. E, em seguida, antes, os apelos desesperados do filhinho, ela recordou que Maria também foi mãe. E, vendo Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube conformar-se com os designos divinos. Então, se Maria, ela pensou, se Maria conseguiu, ela coloca aquilo para ela mesma. Então, acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro lhe dizer, vai, filha, ser fiel. Era o momento que ela estava convocando dentro dela a fidelidade. Então, diz aqui, no irmão X, que ela é possuída de uma força sobre-humana, a coragem. A viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, Joana de Cusa é realmente uma verdadeira discípula de Jesus, porque ela sabia viver e entender, compreender que o tema principal, central da vida é ser fiel a Deus. Isso aí era o ponto do qual todo o restante iria se estruturar. Então, é quando a gente busca quais são os princípios, quais são as nossas premissas, qual é o ponto básico de fidelidade a Deus. Esse é o tema central. Amar a Deus, ser fiel a Deus. Esse é o tema central. Para que todo o restante venha se organizando. E, nesse momento, chegou um verdugo perto de Joana e fala para ela assim, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E a velha discípula, concentrando a sua capacidade e resistência, teve ainda a força para murmurar, não apenas morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu a mão consoladora do mestre que lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. e aí eu estou aqui. Obrigado.